Música Problemas de pele como assaduras, sarna, queimaduras, vírgula, dermatite e psorias e normalmente zan tratadas como zodecrenhas e pomadas que devem ser aplicados diretamente na região afetada. Música OS produtos utilizados para estes problemas têm propriedades distintas entre eles, vírgula, p, o, d, n, d, o, x, e, a, r, c, e, r, a, c, c, d, i, a, t, o, anti, inflamatória, vírgula, antibiótica, vírgula, cicatrizante, vírgula, calmanteia e barra ou antipruriginosa. Música 1.Assaduras de B, e, b, e, assento circunflexo as assaduras são problemas de pele comuns nos bebês, vírgula, devido ao uso constante de fraldas e do contágio da pele com a urina e às vezes, vírgula, que a tornaram suscetível a infecções fúngicas, vírgula, e, a, os sintomas normalmente zan pele vermelha, vírgula, quente, vírgula, dolorida e com bolinhas. O que é fazer? 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 O que é fazer?